O pudim, o pudim tá muito doidão, velho, ele tá se achando agora Você vai andar pela casa, ele deita pra dormir no meio da casa, tá ligado? No meio do caminho pra gente poder pisar em cima dele Não é não, pudim? Por que que você tá deitado aí, cara? Posso saber? Você tá animadão hoje, né? Ó, ó o ânimo da criança, ó, ó Ó, ó, adoro ser um gato, ah, meu Deus Caraca, olha a formiga, velho Dá pra filmar formiga, mano Ó, louca, formiguinha, cadê a formiguinha? Sumiu? Vem aqui, formiguinha Sumiu a formiguinha Oxi, posso passar a mão nele, não que ele levanta agora Tira esse cu sujo daqui, rapaz O vídeo de hoje vai ser um videozinho jogando o quê? Jogando um GTAzinho 5 Que eu falei que eu ia gravar Pra poder mostrar pra vocês também como que tá rodando no meu Novo setupzinho humilde É, ele é bem humilde, ele só é bonito mesmo Mas ele é bem humildezinho Tá bem da hora, eu vou fazer umas coisinhas legais no jogo Eu espero que vocês curtam aí Tô aqui com o meu controlezinho de Xbox 360 Que tá com problema quando eu aponto pra cima assim Tem vezes que ele trava Então se alguém quiser me dar um controle de Xbox novo aí, ó Tô aceitando Agora ele foi pra cama Ele dorme onde? Dorme com a carinha no travesseiro Ele dorme com a carinha no travesseiro Parece até gente, né? Parece até gente esse gatinho Parece até gente Deixa o seu like nesse vídeo Seus bosta É isso aí então Vamos lá Falou Até mais daqui a pouco aí Daqui uns 5 segundos Oi Então Eu já vou avisando que eu resolvi gravar esse vídeo de noite Pois é, tá tudo escuro Já tá tarde Já, mano Tá tarde Então eu vou ter que gravar esse vídeo baixinho Se vocês perceberam que eu estou falando baixinho Por causa disso aí Então é isso aí, mano Muito obrigado aí pela compreensão Eu tô aqui no meu barquinho Show de bola Muito incrível Porque eu sou rico, né, cara? E hoje a gente tem muitas coisas Mudei de roupa do nada, mano O que que é isso aqui, velho? Eu tô aqui no meu iatezinho Porque a gente tem bastante coisas legais Pra poder fazer hoje E a gente vai ter que ir pra lá, mano Pra lá, ó Tá vendo aquilo lá? Aquilo lá é a cidade, cara É pra lá que a gente tem que ir Então eu vou tentar vir aqui no Capitão Pra ele poder ficar mais perto um pouquinho da praia, sabe? Pra ele não precisar correr um percurso tão distante Cadê o Capitão, mano? Cadê esse sepulto? Olha esse Capitão aqui, velho Posso escolher aqui que lugar que eu quero botar o barco? Eu vou botar ele aqui pertinho, aqui, ó Vespúce Beach Aqui mesmo Praiazinha de Los Angeles F Ó, ó Ó, ó o barquinho Ó, ó Tá parecendo até meu gabinete novo, velho Ó Igualzinho, mano Pronto, chegamos Agora a gente tá aqui mais pertinho da praia Olha só que bonito É, vista bem bonita, né, cara? Esse jogo tá lindo Mas enfim, o que é que é esse vídeo aqui? É mais um videozinho testando o GTAzinho E mostrando algumas coisinhas que eu conquistei aqui no modo online Eu jogava o GTA antes desse PC novo E eu já tenho bastante coisinhas aqui, sabe? Eu jogava mesmo jogando com 25 FPS Mas eu jogava Esse daqui é o nome do meu barquinho Xodózinho do Léo Meu Deus, mano Eu não sei se foi eu que botei esse nome no barco Ou se o barco já veio com esse nome Mas eu sei que tá muito feio, velho Pelo amor de Deus E tem uma bandeirinha do Brasil aqui também, né? Pra poder mostrar que nós é BR aqui no servidor online Pois é Mas enfim Qual que é o nosso objetivozinho aqui hoje? Tem essa lojinha de carro aqui no jogo Que é uma loja que você pode comprar uns carrinhos que dá pra personalizar eles completamente, saca? Dá pra você mudar a frente, mudar a pintura, mudar tudo E o meu amigo Yuta falou que esse carrinho aqui, velho Dá pra você personalizar ele e deixar ele muito legal E desculpa, mano Eu sei que o bagulho tá mandando o dedo do meio pra vocês Mas não é culpa minha de sumir com esse mouse daqui Enfim, esse carrinho aqui Ele falou que ele é o carrinho mais legal pra tunar Que tem uma tunação muito massa O carro fica muito bonito Então o meu objetivo é pegar esse carrinho aqui Eu já comprei ele Ele tá lá num apartamento Eu tenho que ir lá buscar Daí eu vou tunar ele e deixar ele maneiro E mostrar algumas coisinhas pra vocês Beleza Se eu não me engano, velho Meu apartamento é naquele prédio lá, velho Tá vendo aquele prédio ali, ó? Aquele bem ali, ó Bem ali, mano Tá vendo aquele prédio bem ali? É aquele ali, ó Eu moro naquele prédio ali, velho Então a gente vai lá como? A gente vai lá de helicóptero, né, cara? Por quê? Porque a gente pode Mas obviamente eu não vou de barriga vazia, né? Porque ninguém merece dirigir um helicóptero Sem comer nada antes de sair Então, antes da nossa incrível jornada Bora comer alguma coisa aqui Nesse nosso buffet aqui Ah, é bebida, velho Não, mas não tem problema Pode ser também, velho Encher a barriga de qualquer jeito Maneiro, maneiro Tá legal, tá Ó o bigodinho do cara, mano Eu botei o bigodinho igual o meu, velho Ó Respeita, filho Respeita Beleza, agora tá maneiro Agora dá pra gente pilotar um helicóptero tranquilão aqui, mano Vamo lá, vamo lá Deixa eu colocar uma first people aqui Porque fica mais da hora Parece real life, cara Ó Olha como a gente entra no helicóptero Meu Deus do céu, velho Isso aqui é muito incrível, velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Cadê? Tô enxergando tudo, velho Ó Tudo doido Caraca, mano Eu esqueci Como que piloto o helicóptero agora? Eu só tô conseguindo ir pra cima Tem que apertar algum botão pra ele poder inclinar pra frente, velho Qual que é o botão que inclinar pra frente aqui? Ah, mano, que bosta Vou ter que pegar o controle, velho Pera aí, vou ter que pegar o controle aqui Nossa, o que que tá acontecendo aqui, velho? Caraca, melhor exemplo, mano BB e depois pilotar um helicóptero Uau Eu tô no modo online Eu espero que ninguém invente de ficar me caçando Pra poder me matar Pra poder trollar meu vídeo Porque é tenso, velho Esse cara aqui não perdoa, não Eu acho que esse prédio brilhando aqui, ó É isso mesmo É o prédio que eu apontei, velho Prédio grandão aqui é o meu, mano Deixa eu pular aqui A gente vai descer com estilo, tá ligado? De paraquedas aqui, mano Mano, é muito legal pular em 60 FPS nesse jogo Olha isso Ó Caraca, 60 FPS é outro nível, cara Caraca, velho Fico louco com isso aqui, mano Esse aqui Nossa Me... Cara, não repara esse monte de carro bosta aqui, velho É sério É tudo carrinho barato isso aqui, mano Isso aqui é desde a época que eu jogava GTA V no Playstation 3 Tá? É esse carrinho aqui Que é o carrinho que dá pra tunar E deixar ali muito legal E onde que é essa loja agora, mano? É aqui, ó É esse trambolinho aqui, ó Eu espero chegar lá com o carro inteiro, né? Senão... Eu sou meio barbeiro, tá ligado? Eu saio batendo em tudo aqui, velho Mas e aí, o que vocês estão achando do gráficozinho? Tá top, né, velho Meu Deus, vamos te colocar em primeira pessoa aqui Olha isso aqui Caraca, velho Eu fico impressionado, tá ligado? 80% do tempo que eu fico jogando GTA é só olhando os gráficos Eu não faço nada Fico só olhando os gráficos Principalmente da água, tá ligado? Se tem uma coisa que me chama muito a atenção nos jogos é a água Se a água for maneira, o resto não importa Só a água precisa ser bonita Mas beleza, vou colocar em terceira pessoa Porque jogar em primeira pessoa é um cocô, mano Muito chato, sabe? Batendo em tudo Terceira pessoa dá pra você ver onde que o carro tá indo, pelo menos Ai, quase que eu bato ali É aqui, velho Essa lojinha aqui, ó No meio do beco, velho No meio do beco Só entrar, será? É só entrar, mano Tá, primeiro a gente tem que fazer essa melhoria aqui Que vai deixar o carro personalizável Ó Caraca O carro já deu uma tunada sinistra aqui sem eu fazer nada Mas beleza Como a gente tem muito dinheiro ali em cima Não me perguntem como que eu consegui esse dinheiro todo Eu vou colocar aqui o máximo de proteção Eu vou colocar tudo mais caro aqui, mano Porque eu posso colocar tudo mais caro Qual freio que eu vou colocar? O de corrida Por quê? Porque é o mais caro Nem sei se é bom Já o para-choque não Para-choque a gente pode escolher aqui Porque vai diferencial Vai ficar bonitinho, mano Eu estou pensando aqui seriamente em pegar Esse daqui Será esse daqui? Ou esse daqui? Ou esse daqui? Eu acho que eu vou pegar esse daqui, mano O traseiro eu gosto de colocar um bem grandão Porque eu gosto de traseiro grandão Tá entendendo? Vai ser o GT ventilado mesmo Aqui eu acho que combinou bastante Então eu vou colocar um farolzinho mais farol mesmo Porque o farol tem que parecer um farol, né, cara? É, sobre o motor eu vou colocar esse daqui Por quê? Porque ele é o mais caro Cara, na real eu nem ligo para esses trens aqui Eu vou colocar tudo mais caro aqui Foda-se, mano Ninguém vai ver Ninguém vai ver isso aqui, tá entendendo? Ninguém, mano A única coisa que eu quero personalizar mesmo É a aparência Escapamento Escapamento vai mudar Ah, isso aqui muda, ó Isso aqui sim Envolve aparência Vou botar esse aqui, cara Ou esse daqui de ladinho, assim De ladinho fica melhor, né, velho? Vou colocar esse aqui de ladinho Enfeites O que que tá? Nossa, dá pra colocar um bichinho de enfeite agora? Nossa, que legal O que será que eu vou botar, mano? Deixa eu ver o que que tem de legal aqui Eu acho que eu vou colocar um macaquinho Macaquinho com charuto, velho Só uma vez que eu coloco o branco ou o vermelho Eu vou colocar o branco Ah, mano Eu vou pular pra parte legal aqui, ó Estampa Isso aqui que é legal A estampa, velho É o que eu queria ver o tempo todo Estampa é tipo usar adesivinho pra você botar num carro E a parte mais legal de personalizar um carro É colocar os adesivinhos, cara E tem um adesivinho aqui que eu tava querendo, mano Que eu acho que é esse daqui, velho Ó Ó Ah, moleque É esse mesmo que eu queria, mano Ó O tacão aqui, velho Olha isso aqui, mano Ó, os rentão aqui, mano Os rentão Então eu vou botar uma corzinha que combine bastante aqui Acho que eu vou botar tipo um rosa, tá ligado? Cadê? Não, rosa não Vai ficar muito gay, velho Aí, ó O roxo eu acho que ficou maneiro, hein Ó Que isso daqui é bacana, velho Isso aqui todo carro tem que ter Eu acho que eu vou botar Eu gosto Quanto maior, melhor, velho Não, assim já tá grande demais também, né, cara? Tá exagerado Esse daqui eu acho que é Caraca, esse daqui é maneiro, velho Isso aqui é muito maneiro Tem um gatinho aqui, velho Vai ser esse daqui mesmo Meu Deus do céu, Berg Olha isso aqui, velho Tá muito legal, mano Gostei, gostei, gostei Deixem a nota de vocês aí pro meu carrinho otaku gamer aqui Caraca, vou tirar até uma foto, mano Tô aqui, ó Cadê? Cleque Tirei Mano, eu joguei muito louco, velho Na moral Então, era basicamente isso que eu queria fazer Eu queria construir esse carro aqui Construir não, né? Tunar o carro Eu vi esse carro aqui E eu achei ele muito irado Então, eu precisava fazer um igual Então, eu entrei no GTA Só pra poder fazer esse carro aqui Aí, eu acabei resolvendo gravar também Então, agora eu vou dar um rolezinho Pelo litoral Porque é o lugar mais bonito desse jogo Porque eu falei Águas É incrível Vamos lá, cara Vamos voado Olha como o carrinho corre, mano Eu acho que eu não Eu acho que eu não coloquei o motor nele No mais rápido Que eu poderia botar Eu acho que eu esqueci Ai, 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 ai Descer aqui, ó Que a gente já pega o litoralzinho aqui Vai ser muito maneiro Nossa Olha o macaquinho ali mexendo a cabeça Que bonitinho, velho Caraca, esse macaquinho Ai, ai, ai Meu Deus Acidente, acidente Caraca, dá pra mudar uns drift louco aqui Por causa das poças da água, mano Ó Ó Rapaz Hora de mirar o gráfico desse jogo incrível E pegar uma velocidade aqui também Cadê? Correr bastante, mano Voa Sai da frente Ai, ai, ai Vou bater Não, não, não Ai, que Meu Deus Eu sou muito barbeiro, velho Cacetada Eita, eu vou bater Nossa Nossa Meu amigo Deu ruim aqui, mano Não tem problema A gente faz drift Faz drift na terra aqui, mano Porque, ó Bem mais legal, mano Mostrar o poder do meu carro aqui, ó Carro de rali, velho Pura Oi Ai, 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 ai Ai Ah, vou ter que largar esse carro pra lá, mano Melhor eu mandar ele pra garagem Que aí eu só pago com certo Não quero destruir ele, não Agora olha isso aqui, cara Olha que vista linda, mano Vocês tão vendo aquilo ali, ó Aquilo ali é uma ponte, velho Olha, tem um carro ali, mano O carro subindo Olha como que ele sobe a montanha Seria uma pena se eu furasse o pneu dele, hein Nossa, é a polícia Meu amigo, lascou Agora lascou, né Policial todo barbeiro Não consegue nem virar o carro pra cá, mano Não, não Não atira em mim, não Não, não, não Não atira Não atira Eu sou de bem aqui Ai, ai, ai Nossa, eu sou muito esperto Na moral, velho Mas então Eu tô aqui com meu amigo Juvenaldo aqui, ó Juvenaldo do bigodinho Ele tem um bigodinho legal Igual o meu, velho Olha esse cara aqui, mano Incrível demais E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Caso vocês tenham gostado Deixa o like aí Pra eu saber que vocês querem mais vídeo de GTA V aqui Eu vou gravar com todo o prazer do mundo O cara tá aqui, ó Apreciando as vistas, mano O cara é demais, velho Olha, tem um outro amiguinho aqui atrás, mano Olha, ele tirando foto, mano Quero tirar uma foto também, cara Tira uma foto comigo aqui Cadê? Será que ele vai tirar uma foto comigo? Você vai tirar uma foto comigo? Cadê ele? Nossa, ele tá correndo de mim, velho Olha lá Caraca, que cuzão, mano Olha ali, velho Ele tá voltando, mano Oxi O que foi, cara? O que aconteceu com você Que o cara tá correndo? O cara tá... Ó Ele vai pro outro lado agora Oxi O que que esse cara tá na cabeça, mano? Tá precisando de ajuda, velho Mas isso aí Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Yeah Vamos dar um pulo mortal aqui, velho Cadê? Vou dar um pulo mortal, cara Meu negócio é dar pulos mortais Mm sim Bom Com Bom 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 B Bom 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 Bom